Estamos aqui com mais um vídeo para a série de easter eggs do canal. E eu nem preciso falar que vocês curtem pra caralho esse tipo de vídeo, porque a avaliação em cima deles já falam tudo. Porra, hoje o bagulho tá louco. Entre vários easter eggs legais, temos o 100% brasileiro. Isso mesmo. Então, se prepara aí, e sem mais, let's go! E começando com Metal Gear Solid The Twin Snakers. Um jogo que foi lançado para GameCube em 2004, e ele era um remake do Metal Gear Solid do Play 1. Claro, com seu lançamento para o GameCube, a Nintendo não perdeu a chance de colocar easter eggs, que faziam referências à própria Nintendo, como o console GameCube. E pra fechar com chave de ouro, o Mario e o Yoshi você também encontra no jogo. Ha, que foda! E uma parada bem da hora desse easter egg é a reação dos bonequinhos caso você atire neles. Olha só o Mario. Dá até nostalgia, né não? E olha só o Yoshi. Simplesmente foda pra caralho. Vamos ao próximo. Quando você estiver jogando o mapa Siege of Shanghai do BF4, você poderá encontrar uma figura bem popular da China. A imagem do ex-astro da NBA, Yao Ming. Você encontra ele em propagandas espalhadas pelo cenário, e caso você esteja por dentro da zoeira e conheça o meme Beat Please, que na realidade é o rosto de Yao Ming, você vai ter 100% de certeza que é uma referência a ele. Quando a Capcom lançou seu primeiro RPG de sucesso, o Breach of Fire, ela deu um jeito de fazer uma propaganda da sua franquia mais famosa, a Street Fighter, claro. E o interessante é que eles usaram um easter egg pra isso, e eu aposto umas moedas que muita gente zerou o jogo e nem sabia o que eu vou mostrar agora. E para ver esse easter egg, primeiramente você tem que ir na cidade de Brick, lá fale com um pequeno mágico, ele vai te pedir 100 moedas pra te mostrar algo interessante, tá ligado? Pague ele, e ele vai falar pra você olhar pra trás. Diga não por duas vezes, e na terceira, diga sim, que vai aparecer o easter egg. Eu nem precisaria dizer pra vocês que essa é a Chun-Li praticando seus chutes, e o legal é que em uma outra versão do game, você encontra ela com uma roupa alternativa, no caso, Pink. Agora um easter egg 100% brazuca, tá ligado? Ele fica no CS Hill, vixi, vou fazer muita gente lembrar dos corujões da vida, eita tempo da hora, né não? Então, voltando a falar do easter egg, que foi colocado no mapa pelos BRs, Roger e Joca, os criadores do tão falado mapa CS Hill, e um dos, entre aspas, responsáveis pelo banimento do CS das lojas. E pra você que jogou esse mod, e não conhecia esse easter egg, eu tenho certeza que deve estar se perguntando, porra Daniel, como que faz isso? Então, o que deixa tudo mais da hora, é o fato de que ele não é tão simples de se achar, tem todo um procedimento, então os caras até nisso, cara, nota 10. Agora vamos ao procedimento pra você encontrar esse easter egg muito foda. Primeiramente, você tem que ir na caixa de água, e atirar na parte de cima dela, bem na entrada. Depois, você tem que entrar no bar, e destruir todas as cadeiras dos dois andares. E por terceiro, você tem que ativar o código de gravidade, e pular em cima da casa, que fica na frente do bar. Depois, cara, olha pra cima, que você vai ver um alien. Velho, um alien lá, flutuando, um bagulho muito foda. E tudo isso fica melhor ainda, quando a gente sabe que foi BR que fez, BR, meu, mano, sério, BR, BR, eu curti demais. E vocês, comentam aí. E agora, passando para Half-Life 2, episódio 2. E aqui, os criadores da série Half-Life, são super fãs de Lost, e resolveram homenagear a série. No jogo, você encontra vários símbolos que fazem referências ao da iniciativa Dharma. Você vê eles na parede. E aí, alguém lembra? O foda desse easter egg que eu tô mostrando pra vocês, é que a fonte que eu retirei ele, não falava dos números de Lost. E olha só o que eu notei no computador. São exatamente os mesmos da série. Puta que pariu. Que foda. E pra encerrar, eu andei dando uma pesquisada, e descobri que os designs do jogo Half-Life, prometeram aos atores da série Lost, que iriam fazer uma referência a eles, cara. E como promessa é dívida, eles fizeram. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado dos easter eggs que vocês viram. Deu um trabalhão pra fazer, então, por favor, se curtiu, deixa sua avaliação no vídeo pra ajudar a divulgar. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês, é que se você curte o canal e gosta e quer ver ele crescer, apresenta esse vídeo pra um amigo que não me conhece, principalmente o que não me conhece. Apresenta o canal pra um amigo seu que não conhece o meu trabalho, vai que ele gosta. Então eu conto com você. Outra coisa é que eu quero, eu peço humildemente que vocês me sigam no Twitter, a fanpage do canal também está na descrição, e o meu Facebook pessoal. Caso você queira entrar lá, eu interajo muito com o pessoal, de dia, de noite, madrugada, é nóis na frente. Então, tô esperando vocês nesses lugares, e é isso aí. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. Eu espero de coração que vocês tenham curtido o vídeo. Fui e até.